3, 2, 1. Fala aí galera do canal Kit Dark. E aí voltamos com a Q3D, o desafio dos 5 minutos ou 10 casos é uma merda, que eu sei que essa aqui é difícil. E aqui temos nosso convidado, Third Chaos. Third Chaos, por causa que 13 Chaos é um nome meio abasileirado demais. Third Chaos, eu gostei mais. O que você achou? Dá uma comentadinha aí. O 13º Lord Chaos também serve. Ele topou o desafio dos 5 minutos e topou o desafio mais desafiador de todos. Ah, você pode falar normalmente. Mesmo que não vai na calva, você pode falar normal, tá? Bom, esse desafio consistirá em você tentar conseguir essa missão em menos de 5 minutos. Ou seja, se você for acima disso, eu vou considerar que se você demorar mais, você perdeu o desafio dos 5. É, dá like, curte, compartilha o vídeo e mostrem a força dos inscritos, hein? Todo mundo que for inscrito vai ter que ajudar aqui. Compartilhar, se inscrever, ajude o canal totalmente e também ajuda o canal do Chaos, hein? Vai estar na descrição. Chaos, deixa... Eu vou deixar seu canal aqui na descrição ou você depois quando eu lançar o vídeo, favorita o seu comentário, beleza? É... Comenta, por causa que eles não estão te ouvindo. Ótimo. Estamos prontos pra espancar, literalmente, uns monstros de lava. Partiu. Lava Run, hein? Ou Lava Hurt? Beleza. É party, tá bom? Nossa. Começa a lutar. É, 10 minutos com ajuda. Ah, detalhe. Contou nos dois, começou a contar nos dois e vinte, tá? Só pra você, então... Um clássico no meu canal, começa sempre um dois e vinte. Para quem não sabe como conseguir as classes, eu e ele postamos vídeos de como fazer as classes. Eu postei das nove classes, eu não sei quantos ele postou, mas... Mas... Gente, isso aqui tá muito fácil, gente. Olha, ele deu uma ideia muito boa, gente. Gente, ele falou que ele falou que ele mesmo vai cuidar do boss. Pessoalzinho. Uhum. Deixe sua deusa da morte feliz. É, desafio sempre vai no três e vinte, então... Nossa, olha o tamanho desse bicho. Até um cliquezinho nele, só pra gente ver o HP dele. É muito engraçado o quanto o boss mal fazem dano em você. Você começou no dois e vinte, acabou no quatro e quarenta. Não, não espera, falta matar os válbizinhos. Eles vão contar no desafio também. Olha, ganhei uma capa. Vamos contar que você acabou no cinco por causa do que eu tô com preguiça de contar. Você passou no desafio dos cinco minutos. Parabéns. Isso aí, agora você vai ganhar o seu link compartilhado aqui embaixo. Se você não ganhasse, você não teria o seu link compartilhado. Agora, todo mundo, comenta, curta, compartilha o canal. Salve aí pra todo mundo. E também, o próximo desafio vai ser com inscritos do canal dele também, hein, gente? Todos do canal dele estão convidados para entrar no próximo desafio. E vai ser, adivinha só quem? Aquilote. No nível normal, tá, gente? Porque aí eu conheço o Aquilote no Extreme. E demora pelo menos uns dez minutos pra gente matar aquela criatura com todos os pessoas. Todo o pessoal lá. Então, Caos, o que você acha? É. O Caos vai escolher os melhores membros do time dele. Eu também vou escolher. A gente vai no Aquilote normal. E vamos ver com o que acontece com aquela criatura. Então é isso. Até o próximo vídeo do canal Kit Dark. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.